Então aqui mais o Fernando, a Michele, estamos aqui fazendo um macarrão com beco calabresa Vamos ver se vai ficar bom esse trem Um alhozinho, uma cebola Pra nós aí Nossa cebola aí Pensa pessoal, não tem mal hein Bom demais Tem domingão a noite aí E hoje é dia da eleição Saco azul não para de pé né E cheio também não dobra Não dobra Cozinheiro da noite hoje é o polaco É nóis aí Nas caixas de cozinha ozelame Hoje nós está Eu e o Michele está varejeiro do polaco Cara Você é sempre bem vindo aqui Rapaz, ó Pra falar bem a verdade, eu estou apaixonado nessa cozinha aqui Apaixonado Ozelame Ozelame né É ozelame Apaixonado nessa cozinha, imagina essa geladeira aqui Aí ia sair a resfriar Olha, resfriar 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 Só pra você pôr a cerveja Cara do céu Eu vou falar pra você aí Esse homem é um equipado, tá? Pão de queijo Que mais tem aqui, viu? Chique, cara Chique Só pra pôr a carne Passada na estrada Olha aí Olha Que sonho, cara Eu quero uma dessa, viu? É Quero uma dessa Não vai trabalhar não Olha aqui Olha aqui Agora dá uma olhada aqui Vou feitando aquela brezinha Aí vou feitando e armazenando do ladinho aqui Depois feitando o alho Né? Coisa 100% E ele tá fazendo isso daqui Porque esse dia atrás eu vi ele postando Que ele tinha feito, não tem? É Ele tinha feito aí E eu falei Que ele lá deve ter ficado gostoso Aquele macarrão naquele disco Aí agora nós estamos aqui à toa, né? Aí resolvemos Tirar uma boia na casa de cozinha dele É porque eu falei Eu vou fazer Daí eu gosto de fazer Quando tem mais tempo pra comer Eu sozinho Eu faço, mas sobra muito Eu não sei fazer pouquinho E ó E tem mais um aqui, ó Pra te falar a verdade aqui, ó O neném enjoado Ele não come beco não, viu? Não Ele é cheio de nove horas Não é Ave Maria, mas é cheio de graça Aí, ó Cara, esse trem vai ficar bom demais, né? O cheiro fica bom, mano Já tá sentindo o cheiro aí, Fernando? Nossa senhora Bom demais Olha aqui, o que nós tá fazendo A galera precisa escutar E olha o cheiro Como é que vai estar a toa Rapaz Nós estamos aqui hoje Nós estamos acampados aqui Desde cedo aqui, ó Só lembrando os velhos tempos É E aí, né? Você sabe, né? O menino aqui Ele gosta de cozinhar demais Aqui, rapaz A gente tá com a camisetona aqui Da Seg Truc, ó É, nós estamos aí Tá chique demais Não tem que ficar bom Mas é lá que vai Vai ficar top, filho Top Já já nós mostra Depois de pronto Então eu emendo todinho Cadê? Cadê? Ah Ah, menino Agora aqui tá cheiroso, hein? Vai vendo aí O que que tá virando aí, meu Ai, ô Nossa Quem manja no macarrão Tá aqui, viu? Tá fazendo aqui Vamos ver o que que vai O que que vai ver Se vai ser bom Vamos lá comprar mais uma LS Pra me andar com ele agora Aí, ó Todas as noites foram assim Ó, Ave Maria Rapaz, eu tava em São Paulo Uma vez Fiquei cinco dias lá Foi cinco dias aqui Trabalhando aqui Nossa Senhora A galera Mas é bom, rapaz Hoje passamos o dia Que nós nem vimos aí, ó Pãozinho de queijo Café da tarde E agora na janta Olha a jantinha Olha a jantinha Olha a jantinha do menino Aí eu vou ver Como é que tá o sal Eu tenho medo do sal Se a casa tiver fraque Só dar uma assaminhada Tá bom Daí Vou mexer de novo Aí eu sei Se tiver pra vocês Podem colocar no prato Se acertar Já tá pronto, hein Tá pronto Agora eu vou provar, né Prova esse Ó, se tiver fraco Se tiver fraque Se o sal tá ali Do ladinho, tá Beleza Aí, ó Pessoal O macarrão Diretamente aí Do Do nosso amigo Polacão aí, ó Vamos ver como é que tá O macarrãozinho aqui Hum Ele manja até no sal, viu Tá bom Tá ótimo Então, beleza Aí, pessoal Nossa janta aí Show Tô de bom pra vocês Galerinha, nós aqui faz até gambiarra, ó Achei espelar de pau Aqui Sim, e aqui na Não tava querendo segurar a pressão Fui ver a borracha rasgada Rebentada Fiz uma gambiarra e tá cozinhando Aqui uma carne E aqui tamo fazer uma salada de abobrinha Hum Hum Pensa Até agora não é faz gambiarra, hein Show Só nas cozinhas do zelão Já não faz gambiarra Aquela é zera, bonita Top demais Cê tá doido Aí, galera Minha abóbora, ó Derreteu Tá bom demais Já não ficou Aí, galerinha Abóbora aqui pra fazer a salada, ó Show Ficou Bom demais É, galerinha Olha só a costela Olha só Desmanchando Cê tá maluco, velho Olha Caraca, mano Que maravilha Só pão colorolzinho Já era Bom demais E aqui cozinhando um arrozinho Aí fica show A gente vai falar assim Ai, mas costela Cozida Arroz e Salada de abóbora Não combina Ah, se combina Eu não sei Eu sei que eu tava com vontade de comer E vou comer O trem tá Cês precisam escutar o cheiro Que o trem Deve tá bom Cê tá doido Porque não tem negócio de combinar Eu que dá vontade de comer Cê, galerinha Prontinho Deus abençoe esse alimento Que não deixa faltar nunca Na minha mesa E na mesa de todas As pessoas Desse nosso mundo Do nosso Brasil E de todos Cê, galera Prontinho aqui, ó Chama Deus Muito obrigado Por esse alimento Deus abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém